Trinta quilômetros até ali embaixo Mais trinta tem? Tem mais vinte até o ponto neutro Que eles falarem Ai ai ai! Pega, pega o pé dele, ele está embaixo Pega, pega, pega E aí tio Nelson? Eu só fiz sinal de colher alguém e molhia tudo as peças Três tomos? Três tomos é de luz também E eu tô no primeiro que tivesse 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 Fica chato